Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Após a derrota nos quartos de final do Mundial 2022 contra a Seleção de Marrocos, o presidente da República de Portugal lamentou a falta de eficácia da equipa portuguesa. Mas agradeceu o contributo de Cristiano Ronaldo na sua longa carreira internacional com a camisola da Seleção das Quinas. Concordo sempre na vida. Quem tem oportunidades e não consegue concretizar, ou porque o guarda-redes adversário era muito bom, ou porque foi à barra, ou porque se falhou. E quem concretiza ganha, chama-se eficácia. E na vida nós temos isso. E a equipa de Portugal jogou, 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 mas não foi eficaz. Eu queria agradecer à equipa portuguesa por ter-nos levado até aos quartos de final. As pessoas são muito ingratas e quando se perde não se tem o mesmo entusiasmo que se teve no último jogo. Eu queria agradecer, como presidente português, o que fizeram. E queria em especial dar uma palavra ao Cristiano. Ninguém sabe o que é o futuro, mas só haverá outro Mundial daqui a quatro anos, com a fase final. Pode acontecer que ele, como outros jogadores que já estão há muito tempo, não tenham a oportunidade de jogar outra vez numa fase final do Mundial. Eu queria agradecer-lhe o que fez em muitos Mundiais, em muitos Europeus, e a ele e a outros da equipa que fizeram para o Portugal. Desta vez não deu, acho que Marrocos ganhou e mereceu ganhar, foi eficaz, mas nós fizemos o que podíamos ter feito, depois chegaram aos quartos de final, pois não fomos eficazes. Também daqui mando um abraço ao Fernando Santos, porque nós ganhámos um Europeu com ele, nós viemos à fase final agora com ele até aos quartos de final, e eu não me esqueço daquilo que lhe devemos. Há horas más, esta é uma hora má, mas há horas boas, e eu agradeço as horas boas, foram muitas. E a gratidão faz parte da língua portuguesa, nós somos muito, muito gratos normalmente, e neste momento devemos olhar com gratidão para o Fernando Santos, os jogadores que vieram até aqui, e em especial o Cristiano Ronaldo, porque pode ser que ele ainda daqui a quatro anos possa ir a uma fase final, mas se não for, eu não queria esquecer-me de dar a palavra neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Amílcar Cabral com a Ordem da Liberdade. Amílcar Cabral, líder histórico da independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, é, para o presidente de Portugal, um homem com H grande, que por pouco não chegou à cefa de Estado. Já todos os meus antecessores, António Ramalianos, Mário Soares, Jorge Sampaio, Aníbal Cavaco Silva, haviam prestado por diversas vezes o tributo devido ao homem grande. Já todos eles haviam condecorado chefes de Estado das pátrias independentes nascidas das lutas dos anos 60 e 70. Mas faltava condecorar quem não chegou a chefe de Estado por uns meses. Apesar de ter sido um pioneiro, e de entre os pioneiros, porventura, o mais reconhecido a nível universal. Por aquilo que era, por aquilo que simbolizava, por aquilo que simboliza hoje e simbolizará amanhã. O homem grande Amílcar Cabral. Como esperar um dia a mais para prestar a homenagem por tanto tempo adiada? Na conclusão deste ato académico, peço permissão a V. Exª, magnífico Reitor, e ao ilustre claustro de mestres e alunos para entregar ao seu comandante Pedro Pires e através dele à família do homem grande, o grande colar da Ordem da Liberdade em nome de Portugal. O Presidente da República de Portugal admitiu que vai decidir rapidamente sobre o diploma que ele espinambaliza a eutanásia aprovado no Parlamento. Marcelo não tem dúvidas quanto à decisão aprovada por maioria parlamentar. Penso que essa questão neste momento está ultrapassada. As notícias que acabei de receber são as de que, feita a votação final global pela Assembleia da República em plenário, que já está marcada a reunião para a votação final, e que marcada essa reunião para a semana que vem, depois é a publicação no Diário da Assembleia da República, há de ser, depende de haver ou não reclamações, se não houver reclamações, no final da semana que vem, o mais tardar, no começo da semana seguinte, estarei lá. E, portanto, o final da semana que vem é daqui a uma semana, dia 16, se não é dia 16, é dia 19. É evidente que não é indiferente por uma razão muito simples, porque pode ou não coincidir com eu estar no estrangeiro, e ser difícil promulgar, sem ter pelo menos um tempo, para receber o diploma, para o analisar e para tomar essa decisão. Mas, se não é no próprio dia, é logo que eu esteja em condições de tomar a decisão. Para mim, não é uma questão de dizer ou não, tem que ter texto. E depois do texto é que formulo a minha decisão, e não será muito tempo depois, como vos digo, recebo a 16, pode ser nesse fim de semana, é natural que seja, recebo a 19, será um ou dois dias depois. Vários comerciantes da zona de Lisboa têm estado, nos últimos dias, em trabalhos de limpeza e avaliar os estragos provocados pelas inundações. A chuva intensa que se fez sentir na capital de Portugal obrigou também ao corte de ruas e zonas de acesso. Quando me chamaram para aqui, eram 10 da noite, estou aqui desde então deitar em metro e meio de água na cave, a água entrou pelas chanitas, deve ter em prejuízo entre 20 a 30 mil euros por alto. Nem sei o que é que vai cobrar isto. Já fez uma estimativa, são esses? As coisas que tinha cobradas para o Natal, a farinha, açúcar, tinha até 5 arcas cheias de produtos, de casevias, essas coisas todas, foi tudo as arcas, viraram tudo ao contrário, não tem nada, fora o material, o computador está todo lá embaixo, o material elétrico, está tudo na cave. Desde que eu cá estou, é a primeira vez, que eu estou aqui há 5 anos, mas segundo os empregados mais antigos que estão cá já há mais de 20 anos, que de vez em quando, já aconteceu por menos duas vezes, os empregados mais antigos, já aconteceu no tempo deles assim. Cerca das 9h30, sensivelmente de 9h30, um quarto para as 10, pessoas cheguem a água, começou a entrar, e os balcões frigoríficos, tudo o que era, vitrinas, tudo, tombou logo tudo, partiram, os vidros estão, está tudo partindo do chão, e a gente, a nossa sorte, subimos para o primeiro andar, temos um primeiro andar, subimos para o primeiro andar, ali ficamos, por volta das 4h30, três e meia, um quarto para as quatro, é que os bombeiros nos tiraram de lá. Ainda não dormiu? Ainda dormiu um bocadinho, fui a casa, dormiu um bocadinho. Agora vamos lá ver, vamos começar ali a parte mais difícil, até agora que é a limpeza, e arrumar aquilo tudo. E já tem noção, mais ou menos, dos prejuízos? Não sei, que ainda lá não fui, só, não sei se ainda estará alguém ainda dentro, para trabalhar, mas foi tudo, os frigoríficos foram todos, vitrinos, vitrinos dos lados, tudo estava, tudo estava cheio, agora não há luz, as arcas frigoríficas, o primeiro andar, estavam carregadas de coisas, de carne, de peixe. Tinham já produtos para o Natal? Sim, já, já estava lá tudo. Neste momento ainda não conseguimos visualizar totalmente os estragos, já reparamos que os estragos são bastantes, temos aqui a entrada, a recepção que os vidros partizam, a recepção totalmente destruída, temos o piso, menos um, que está totalmente alegado, ainda não conseguimos entrar lá, porque ainda não sabemos a totalidade dos estragos, porque ainda vamos agora proceder a buscar bombas e materiais, para conseguirmos tirar a água e todo o lixo que está lá dentro proveniente destas cheias, para conseguirmos chegar à parte de baixo e ver a realidade dos estragos. Ndabi Guebuza, filho do ex-presidente mochambicano Armando Guebuza, foi condenado a 12 anos de prisão no julgamento do caso das dívidas ocultas em Maputo. Este é o maior caso de corrupção da história de Mochambique. Procedendo ao cúmulo jurídico das penas e a acumulação material da multa, atento ao disposto nos artigos 102, nº 2, parágrafo 1º e 97, ambos do Código Penal de 1986, vai o réu Armando Ndabi Guebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 102 mil meticais de multa. O presidente eleito do Brasil anunciou Fernando Haddad como futuro ministro da Fazenda e mais quatro ministros para o governo. O ex-prefeito de São Paulo e antigo ministro da Educação, Fernando Haddad, será o chefe do Ministério da Fazenda, a principal pasta da área econômica. O ex-deputado Zé Múcio Monteiro vai liderar a defesa, enquanto que o diplomata e ex-ministro Mouro Vieira comandará novamente as relações exteriores. O ex-governador e senador eleito Flávio Dino estará à frente da pasta da justiça e o ex-governador Rui Costa vai liderar a Casa Civil. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. E vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país, um governo que preferiu, sabe, fazer fanfarrice, falar, falar e falar e não conseguiu resolver os problemas que é preciso um governo resolver. No governo do Brasil, a Casa Civil funciona como o centro administrativo do governo e é responsável pela execução das políticas públicas pelos demais ministérios. O ex-primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, nega que tenha ocorrido uma tentativa de golpe de Estado no país. Defendeu que o ataque ao quartel-general militar foi uma encenação do poder para neutralizar adversários e endurecer o regime. Tratou-se, enfim, de um pretexto para torturar. Torturar pessoas incômodas, atingir adversários políticos. Nós aguardamos as investigações. De forma, queremos investigações mais celeras, mais profundas, mais imparciais e independentes. De forma que toda a verdade possa vir à ribalta. Porque aquilo que... As informações que nos têm chegado apresentam muito pouca consistência. São informações com muitas incongruências, muitas falsidades. O que nos leva, de facto, a acreditar que tudo isto foi uma... Não passou de uma encenação, de uma montagem para, como eu disse, atingir os adversários e atingir, talvez, interesses inconfessáveis. O que pode estar por detrás de tudo isso é o endurecimento do regime. Portanto, buscar formas para calar os opositores, de alguma forma neutralizá-los e poder, enfim, transformar São Tomé e Príncipe num estado ditatorial em que posso e mando, não é? Passando por cima das instituições democráticas. O primeiro-ministro São Tomense negou qualquer envolvimento no assalto ao Quartel-General das Forças Armadas ocorrido em 25 de novembro. Acusou os opositores de criarem uma cortina de fumo. Dizem que aguarda tranquilamente o resultado das investigações. Eu assumi as minhas funções no dia 11 de novembro. O governo foi constituído e assumiu as funções no dia 14 de novembro com uma situação econômica e financeira catastrófica, mas com um apoio popular muito confortável e com, eu diria também, boas disposições da comunidade internacional. Nosso objetivo fundamental é construir um país melhor para os santos humanos, sobretudo com as mais necessidades. Qual é o meu problema? É me envolver numa, não sei, nesse cenário macabre e, enfim, como é que eu poderia... Não sei, sinceramente, sabe, eu sou uma pessoa lógica, não consigo interpretar o que está por detrás dessas difamações, mas, como eu digo, deixamos o inquérito fazer o seu trabalho. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil de Portugal disse que a adesão à greve foi em total até cerca das 8h30, tendo apenas partido voos de serviços mínimos ou domésticos. Queria primeiro dirigir-me aos meus associados, aos tripulantes de cabine, que hoje estão a demonstrar e irão mostrar de uma forma inequívoca e com a classe que estes tripulantes têm todos os dias escondidamente demonstrado, a sua descontentamento, a sua revolta, por tudo o que tem se passado nos últimos dois anos e meio e perante algumas atropelos que a empresa tem feito ao longo destes dois anos e meio. Quando há a sua pergunta sobre o balanço, ele é prematuro. Como sabe, uma operação da TAP inicia-se por volta das 5h30 da manhã. Aquilo que nós sabemos até à data é que nenhum voo saiu sem ser serviço mínimo ao Portugal. Portanto, até agora a adesão é total. No entanto, ainda é muito prematuro para fazer um impacto final. No entanto, sabemos desde já que há três semanas para esta parte a empresa já tinha assumido a greve, assumido a adesão, entendido o descontentamento e já tinha cancelado 360 voos dos dois dias da operação. Quem saiu da mesa de negociações foi a empresa, nunca foi o sindicato. A empresa que assumiu, a posição dela é que temos que respeitar, mas teve o seu risco e hoje comprova-se exatamente isso. Mas antes de teres falado do processo, que eu já falei inúmeras vezes do processo, gostaria só apenas de relembrar que se calhar hoje muitos passageiros vão ter o seu transtorno, provocado por estes cancelamentos, por esta greve, relembrar que os motivos que nos levam a fazer esta greve não são motivos de ânimo leve que tomamos, mas sim são questões que têm a ver com questões operacionais, que põem em causa a nossa estabilidade operacional e familiar, mas também questões financeiras e sociais, inclusive. Nós estamos sempre disponíveis, mas para fazer vezes em reuniões, para trazer uma mão cheia de nada, ou andarmos mais uma vez em trocas de galhardetes, pois posteriormente às reuniões, não vale a pena. Nós esperamos pela administração, mas que venha, porque sabe quais são os nossos motivos, as nossas considerações, as nossas exigências. A companhia sabe, quando quiser, peça para reunir connosco, nós estamos totalmente disponíveis. Em Portugal, o Batalha Centro de Cinema no Porto reabriu na passada sexta-feira com a ambição de se tornar um equipamento agregador. O cinema vai ser encargado como força de reunião social e cultural dentro e fora dos grandes ecrãs. O Batalha Centro de Cinema reabra esta sexta-feira com a ambição de se tornar num equipamento agregador das artes na cidade do Porto. A tónica é, obviamente, o cinema, mas o novo Batalha quer reunir públicos dentro e fora do ecrã. Temos uma biblioteca, onde as pessoas podem ler um livro, temos projetos, grupos, grupos de discussão, grupos de leitura, várias ocasiões ou iniciativas através das quais as pessoas se podem reunir, se podem encontrar, se podem conhecer, não dentro da sala, mas por causa do cinema. O cinema aparece aqui como uma força, como um motor, uma força de reunião, diria, social e cultural. Os frescos de Júlio Pumar, gravados em 1940, escondidos pela Polícia Política do Estado Novo e, entretanto, recuperados na empreitada, enriquecem este espaço cultural da cidade. São mais um motivo de interesse para o público, cujas tendências começam também a ser exploradas pelo novo Cinema Batalha. A ambição é ambiciosa, obviamente. É uma instituição nova, queremos fazer tudo muito bem, queremos chegar, obviamente, a muita gente, acreditamos no nosso programa e achamos que o que faz sentido, obviamente, é que as pessoas consigam ver filmes aqui no Batalha, ver filmes em sala, obviamente, é por isso que estamos, ou é por isso que estamos, que nos estamos a debater. E também nós estamos a perceber as tendências, o que é que as pessoas gostam mais, como é que... Os públicos mudaram muito de cinema, estão a mudar muito, e o cinema é uma área em mutação completa do ponto de vista de consumo. O novo Batalha deverá apostar também numa missão educativa integrada numa rede internacional de cinemas. Também há muito entusiasmo a nível internacional por esta nova instituição, que não é uma Cinemateca, na verdade, é um centro de cinema, é um film center, que reúne curadores, há muito investimento na programação, em convites que fazemos a programadores e curadores nacionais e internacionais, convites a especialistas em cinema, pessoas que trabalham nas áreas das ciências sociais e que aqui vêm, às vezes para debater filmes, às vezes para dar um curso, e portanto é um projeto que também está a ter esse alcance, e estamos até a trabalhar em rede, com estruturas, instituições parecidas, às vezes com centros de arte e museus também, por exemplo, ou então com Cinematecas que nos estão a apoiar no programa. O Batalha reabre com um ciclo temático dedicado à ficção científica, incluindo portuguesa, depois de mais de três anos de obras de reabilitação, que ascenderam aos 5,7 milhões de euros. Quem passou pela Comic Con Portugal entre 8 e 11 de dezembro em Lisboa procurou um autógrafo de algum artista, uma fotografia com algum super-herói ou simplesmente uma experiência marcante que fique como recordação. A convenção é o maior evento em Portugal dedicado à cultura pop e ao entretenimento. Por acaso, não é um personagem bem, mas inspirei-me no Jin Sakai de Ghost of Tsushima. É uma armadura tradicional samurai da cultura japonesa, mas eu tive alguma liberdade artística no processo. Eu acho que é sobretudo sobre a convivência com as outras pessoas. Por acaso, achei interativo. Várias pessoas já vieram falar comigo, já vieram tirar fotos. Achei uma experiência diferente e pretendo vir mais vezes. Acho que é um escape de realidade também. a nossa fantasia são personagens que nós gostamos e é um hobby que nós gostamos e também nos ajuda a conhecer pessoas novas. É toda uma outra comunidade em que entramos ao fazer cosplay. E edições futuras, quem é que gostaria de ver cá? Ui, tanta gente! Mas gostava que fiesse alguém mais relacionado com a Disney diretamente e talvez com mais séries de fantasia ou com o Senhor dos Anéis. Porquê esta personagem? Ela é um bocadinho maluca e eu também sou. Então acho que temos a ver uma coisa com a outra e eu adoro o universo do Batman e acho que dentro do universo do Batman é o personagem com o qual eu mais me identifico em termos de maluqueira e diversão e etc. É uma oportunidade de nos juntarmos todos. Encontramos imensos amigos que só vemos uma vez por ano basicamente e é como se nos tivéssemos visto ontem e é giro, é giro. Fazemos amizades novas revemos amigos antigos e adoro. Porque eu gosto muito de séries, filmes, animes, por isso. Eu vim aqui porque eu vi na televisão e eu gosto destas coisas. Por isso é que vim. A minha personagem favorita das séries agora é o One Day Addams da nova série. Depois, animes a minha personagem favorita é Naruto Uzumaki que tem aqui a Cunai dela. Vou mostrar. Aqui. E de filmes, acho que é o Luca. Aquele filme de um monstro do mar que se transforma em um humano para ir para a terra. Pronto, esse é o meu filme favorito. Foram as informações de Oze, voltamos na quinta-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.